Eu acho que não há defesa para o general Gonçalves Dias, aliás, saudade de quando Gonçalves Dias nos remetia à poesia, né? O que é o Gonçalves Dias? Minha terra tem palmeiras onde canta o Sabiá, adoraria que estivesse... O Sabiá já fugiu faz tempo daqui. Recitando poesias e o Sabiá. Pelo jeito ele não sabe a de nada. Exatamente. É muito triste a situação porque a gente vê um general, repito, um cargo da mais alta patente das Forças Armadas brasileiras, portanto alguém que deveria ser perito em gestão de sua própria equipe e cuja a melhor versão de defesa dele é tentar de alguma forma dizer que a equipe de segurança estava tentando confundi-lo, né?